Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar uma curiosidade daqui da Alemanha. Primeiro Natal que eu passei aqui, eu fiquei assim muito espantada quando eu vi que as árvores de Natal são de verdade. Aqui eu costumo colocar de verdade. É claro que tem gente que tem aquelas de plástico, como no Brasil. A maioria das pessoas colocam mais esse pinheiro natural e sempre o dia antes do Natal. E agora eu vou mostrar para vocês como se vende esses pinheiros, né? Essas árvores de Natal. Vocês estão vendo aqui no fundo, tem vários lugares igual a esse agora que começa a vender aqui. E os preços variam por tamanho, de 15 euros até 40, 50, 70, 80. Mas também depende do lugar que você vai comprar. Então é um vídeo super bacana. Hoje eu vou comprar a minha com a minha esposa e eu vou mostrar para vocês. A minha esposa é da Nile Barra. Ah, ok. Eles têm essa... Eles têm essa campanha, e os balcone como se dizem. Sim. Sim. Posso deixar eles uma semana fora do balcão? Penso que também é melhor para nós. Se você puder colocar, pode colocar porque são fechados frescos. Não são, digamos... Ok, graças, bom Natal e bom Ano. Então gente, isso daqui é para pôr a árvore. Aqui para você tirar, e aqui você fecha, e aqui você põe água. Música Então gente, a gente comprou essa peça aqui, olha. Você pode pôr água aqui, então a árvore vai continuar linda, né? Verdinha. E o legal é que você pode usar todos os anos. Você comprou um ano só, então esse ano a gente comprou. Porque geralmente o Arthur colocava em um caqueiro. Então aqui prende e não tem como sair. E a gente põe água e ela vai ficar sempre verdinha, sempre linda. Nós estamos cortando aqui. E agora é só enfeitar. E depois do Natal a gente coloca a árvore no bocão e continua sendo uma planta linda da gente. Música Música Ficou bem linda. Música Olha, esse é o resultado da minha árvore. Eu não filmei montando com o Eduardinho, porque ele mais bagunçava do que arrumava. E é isso. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa a aparência aí, sem maquiagem, sem nada. Mas eu só vim pra mostrar vocês como é que ficou aqui a minha árvore de Natal. O finalzinho dela, né? A árvore de Natal natural aqui da Alemanha. Geralmente não são todas as pessoas que montam árvore de Natal agora. A maioria só monta mesmo um dia antes do Natal. Só que como eu sou brasileira, né? Eu gosto das minhas coisas tudo antes. E eu montei pra mostrar também para vocês. Tá certo? Beijo, tchau! Música